Música Flávio, a gente gostaria que você comentasse o que você avalia de principal na reunião do Conselho Curador de hoje Eu acho que essa reunião é extremamente importante Ela não está apenas avaliando o que a Fundação tem feito ao longo da sua existência E mesmo com a atual diretoria Mas ela faz uma reflexão sobre o próprio sentido da existência da nossa Fundação E também o seu papel na conjuntura atual Eu fiz parte aqui da diretoria da Fundação por quase cerca de 10 anos Discutimos o papel da Fundação, foi importante para aquilo que a gente conseguiu no Brasil Que foi eleger o companheiro Lula, eleger a companheira Dilma E nós estamos nesse momento fazendo uma reflexão do que nós podemos fazer daqui para frente Qual o olhar de futuro da Fundação sobre o PT, sobre a sociedade, sobre o Brasil, sobre os movimentos sociais Nós debatemos hoje no Conselho da Fundação Os desafios para a Fundação Pessoa Abramo, para o Partido dos Trabalhadores Para esse próximo período, fizemos uma avaliação do momento político que nós estamos vivendo E debatemos que a Fundação tem um papel muito importante De fazer uma reflexão política permanente, aprofundar o seu debate sobre o Brasil Sobre o nosso governo, sobre os novos desafios desse nosso governo E sobre os desafios também do PT Para enfrentar essa disputa política e ideológica na sociedade brasileira nesse período De forma que o debate foi muito profíguo E nós entendemos que a Fundação tem esse papel De fortalecer, de ser um espaço, vamos dizer assim Um espaço para a reflexão política e a produção De um pensamento político que estruture a ação do PT no governo Os movimentos sociais Que fortaleça o nosso diálogo com a sociedade brasileira Bom, o debate é muito em torno da construção da agenda prioritária da Fundação Os desafios para os próximos anos É um cenário bastante rico no Brasil Recente, em mobilizações que pautaram com muita força A necessidade ampliar os direitos que a gente já vem conquistando O Brasil é outro, vem incluindo gente, garantindo o crescimento Investindo em políticas sociais Uma classe que acendeu no último período Fruto desse conjunto de políticas Mas que nos desafia, efetivamente, a pensar e ir além Então a Fundação assume um papel muito importante Não só por ser uma Fundação partidária Mas porque tem uma tarefa de produção, de formulação De ajudar a subsidiar toda a base do partido E também o debate com a sociedade sobre os desafios do nosso projeto político E como para além de melhorar a vida das pessoas com as nossas políticas públicas A gente não deixa de fazer o debate de projeto socialista Ou o debate dos valores democráticos que a gente acredita e aposta no Brasil Então a agenda vai muito em torno de qual é o papel da Fundação Que instrumentos a mais a gente precisa construir No sentido de ampliar a formulação, a capacidade de diálogo A preparação tanto da nossa base partidária Como também aprofundar essa discussão com a sociedade E com os segmentos que representam, efetivamente, esse conjunto de vozes Que hoje lhe indica o aprofundamento da democracia Da participação política e do conjunto de políticas sociais Que a gente já avançou no Brasil Então, a importância do debate que acontece hoje No Conselho Curador da Fundação PCO Abramo Ela é fundamental, inclusive, para contribuir com o futuro do partido também Todos têm o mesmo diagnóstico Nós estamos numa fase de mudanças profundas na sociedade brasileira Provocadas, inclusive, pela existência do nosso governo Nestes últimos dez anos, o governo popular e democrático E o que eu quero ressaltar de mais importante Nas diversas falas acontecidas nesta reunião É de que todos entendem que cada vez mais É muito importante o papel da formação política Portanto, a Fundação Que tem se debruçado sobre essa questão Desde seu nascimento, há 16 anos atrás E agora, contando com a instituição Da Escola Nacional de Formação E que também tem se debruçado bastante Para que a gente possa oferecer Cada vez mais e melhores oportunidades De espaços de reflexão, de debate Sobre os problemas da nossa sociedade brasileira Tem esse papel que é de fundamental importância Volto a dizer Que é o de promover a formação Olhando para a diversidade e a pluralidade do nosso partido A pluralidade da nossa sociedade A diversidade da sociedade E fazer uma reflexão Apontar caminhos que nos levam a enfrentar Sempre com muito mais consciência e concepção É uma concepção baseada, lógico, no nosso projeto político Que se difere dos outros projetos políticos Para toda a nossa militância Para os nossos dirigentes E, principalmente, para aqueles que representam o partido Seja no mandato executivo ou no legislativo Olha, a reunião foi muito boa Acho que a discussão está bem pautada Nós estamos vivendo um momento Acho que no mundo e no Brasil De uma crise Que pode ser uma oportunidade Mas tem grandes desafios a ser vencido Acho que a Fundação Pessoa Abanão Junto com o PT Tem desafio de cada vez mais Fazer com que as pessoas reflitam Sobre o momento que nós estamos vivendo Conjuntural Socialmente Economicamente E traga dessa reflexão Novas propostas Equilamentando com o governo Com o PT e com a Fundação Acho que foi esse O nosso debate E foi um debate extremamente profundo A Fundação Pessoa Abanão Teve um momento de virada Como uma instituição sensível A aquilo que ocorre na sociedade brasileira Passados 20 anos De trabalho De construção Que o Partido dos Trabalhadores Vem realizando Com vistas à produção sistemática Do pensamento Da esquerda brasileira Oferecendo a sua contribuição Ao conjunto Das esquerdas Sempre pensando no rural A Fundação Criada Em 1996 Ela Vem Cumprindo Em estreito diálogo Com o Partido A sua função de formação A sua função de elaboração Programática De difusão do pensamento De esquerda no Brasil Hoje Quando nós nos depursamos Sobre os 10 12 anos de governo Que tem o Partido dos Trabalhadores À frente do país Nós precisamos de projetar A Fundação Pensando no bicentenário Da canestra Ou seja No Brasil 2022 Que funções A Fundação Deve cumprir As funções De sempre De formar De qualificar De elaborar De dialogar Com a sociedade De difundir As ideias de esquerda No entanto É preciso de saber Como Realizar essas tarefas Diante das novas circunstâncias Que o país vive Esse É o pano de fundo Do debate Que nós realizamos hoje E para nós É fundamental Que a Fundação Tenha a percepção sensível Daquilo que ocorreu Nas ruas Quando um gigantesco Bloco Social Se expressa Em busca De alargar Os limites Conquistados Pelas Políticas Públicas De cultura Pelas políticas Públicas Sociais Pelas políticas Públicas Econômicas Pelas políticas Públicas De integração Regional Realizadas A partir Da posse Do presidente Lula Em 2003 Hoje Sem dúvida Nenhuma Nós temos Um desafio De novo A juventude Foi para a rua Como a juventude A nossa juventude Foi para a rua Há 30 anos Atrás Quando criamos o PT No entanto A juventude Foi para a rua Agora Uma tecnologia Nova De mobilização E no momento Em que o mundo Vive Uma aguda crise É preciso Que a Fundação Reflita Sobre esses Acontecimentos E defina O como Realizar O seu papel Utilizando-se Desses novos Mecanismos Mas sobretudo Sem perder A sua capacidade De elaborar Para a sociedade Brasileira Um novo Projeto Atualizado Que redefina E que afirme O socialismo Como referência Permanente No partido Como solução Para os grandes Problemas humanos E sobretudo Como essa Aspiração De liberdade Pela qual Nós Jogamos As nossas vidas E que as gerações Novas Hoje Vão para a rua Em busca De alargar Isso De urgente Vamos lá Vamos lá Rastação Olha aí Vão para a rua Vão para a rua